Semana baixou o Geral Guanabara, essa é pra economizar, vai lá! Arroz, soro nobre, 5 quilos, 9,95. Feijão preto máximo com o Brasil, quilo, 3,99. Feijão preto copa, quilo, 2,99. Açúcar guarani, quilo, 1,99. Leite, logavira, italac, 2,67. Café pilão, 8,98. Café melito, pimpinela golden, 7,88. Condensado, italac, 2,57. Maionete, relmas, 4,49. Grêmio de leite, italac ou nilza, 1,57. Azeite galastra virgem, 4,00 ml, 12,75. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo, 4,98. Queijo mussarela, quilo, 14,99. Shampoo continuador, elceve, 4,00 ml. Na compra de três, cada um sai a 5,99. Coloração colestom, 7,75. Papel do alete folha dupla com 16,11,98. Inseticida SBP, 4,99. Veja multiuso, 1,99. Detergente minuano ou brilhante, 99 centavos. Homem, 1,600, 11,98. Corra e aproveite!